São obrigados a declarar imposto de renda os contribuintes que receberam ao longo de 2011 R$ 23.499,15. Também devem prestar contas ao Leão, aqueles que receberam no ano passado mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos não tributáveis, como fundo de garantia, PIS, caderneta de poupança, ou então os que fizeram investimentos na Bolsa de Valores, possuem um imóvel para aluguel, ou ainda as pessoas que obtiveram rendimento rural superior a R$ 117.495,75. Fora essas obrigações, é possível até reduzir o valor do imposto a pagar. O contador Nonato Júnior explica como. Antigamente, até ano passado, ele teria que declarar as doações feitas a esse fundo até 31 de 12. Só que agora em 2012, ele tem até 30 de abril para fazer essa doação e imediatamente já constar na declaração do imposto de renda de 2012. Se mesmo com essas dicas você ainda tem dúvidas, então o melhor mesmo é procurar um contador profissional que pode lhe orientar na hora de fazer uma declaração correta e evitar que você caia na malha fina. No Brasil, é cada vez maior o número de contribuintes que buscam ajuda profissional para declarar o imposto de renda. E o que é melhor, fazem isso cada vez mais cedo. Assim, evitam os atropelos de última hora, como congestionamentos na página da Receita Federal na internet. E ainda podem obter benefícios. Professora e assistente social, Dona Gracinha explica por que procura o contador todos os anos, logo que o prazo começa a contar. Se tiver algum ajuste, vai dar tempo de fazer, se for necessário. E em segundo lugar, porque logo nos primeiros lotes eu já recebo a restituição. Então, para mim é vantajoso, eu cumpro minha obrigação e fico livre. E aí E aí E aí E aí